Quando errar, não vou usar como desculpar Que é o meu jeito, é assim que eu sou Azar de quem não gostou Muito perdi o sono Por me importar quando eles achavam graça Sou aquele que tem fé, que faz tudo o que puder Sem se entregar Ansioso pelo amanhã Mas o tempo passa sempre igual Mesmo que eu me entregue de coração O mundo às vezes é cruel Mesmo que eu cantasse só sobre o amor A maldade ainda existiria no ar Mesmo que a gente esteja junto onde for Nossos ideias podem se afastar Nós rimos pois isso é bobagem Mas eu quero rir quando isso for verdade Outra vez meu coração grita Isso é como eu choro Um passo, só um passo de cada vez Na esperança é onde eu vou focar Repito até chegar lá Pois o sentido da vida é tentar Se superar e ser o melhor que você puder Pois a determinação está no seu coração Você só tem que encontrar Muito obrigado Dizem que não mereço meu lugar, que só faço vergonha e me acho demais Dizem que não mereço meu lugar, que só faço vergonha e me acho demais Há motivos para eu hesitar e eu penso até demais Antes de agir, porém, erro e logo me arrependo E eu sigo inseguro Mas vou dar meu melhor Dar meu melhor com só um passo Com o que acredito ser Se a esperança jamais pode faltar A fé vai ser meu ar E eu vou respirar, quero respirar Carregar em mim Outra vez meu coração grita Isso é como o meu choro untou Um passo, só um passo de cada vez Na esperança é onde eu vou focar Repito até chegar lá Pois o sentido da vida é tentar Se superar e ser o melhor que você puder Pois a determinação está no seu coração Você só tem que encontrar Ser o melhor que você puder Mesmo que eu cantasse só sobre o amor A maldade ainda existiria no ar Mesmo que a gente esteja junto onde for Nossos ideais podem se afastar Porém 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 Que é o meu jeito É assim que eu sou Azar de quem não gostou Tchau 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 Obrigado.